Sexta-feira, treze! É! Treze da Sorte, Nagazin! Pra comprar lavadora Brastemp ou duplex Consul em dez sem juros! LED trinta e duas Toshiba por mil duzentos e noventa e nove em dez sem juros! Cozinha completa ou roubeiro gigante ou cama box, malas em sacadas em dez sem juros de noventa e nove, noventa! Lindíssimas mesas de centro ou laterais, várias cores em dez sem juros de dezenove e noventa cada! Toda linha de móveis, utilidades domésticas e brinquedos em dez vezes sem juros no carnê! Treze da Sorte é só uma vez por mês aqui Nagazin! Anote aí! É dia treze! Tchau!